Olá pessoal, obrigado mais uma vez por estarem aqui no canal. Você sabe que o estado de São Paulo possui 645 municípios, não é mesmo? Então hoje vamos conhecer um deles, Novo Horizonte, a capital da amizade, que dista a 410 quilômetros da capital. Novo Horizonte é um município brasileiro do estado de São Paulo. A cidade possuía 41.414 habitantes em 2020, conforme a estimativa do IBGE. Os primeiros habitantes da terra, que deram origem ao município Novo Horizonte, procederam de Descalvado e Pirassununga, à procura de terras férteis pelo sertão adentro. O cidadão Joaquim Ricardo da Silva, tendo feito uma promessa a São José, resolveu heregir uma igreja em homenagem ao Santo de Devoção, iniciando sua construção em 1895. Para o sucesso da empreitada, ele contou com a colaboração de Antônio Cardoso de Moraes, Joaquim Vaz Floriano, Joaquim Portos da Silva e Maria Pinto Cardoso, que doaram 20 alqueires de terra, que dessa forma faziam nascer o patrimônio de São José da Trindade, e que em 1896 passou a se chamar São José da Estiva, nome recebido por influência da fazenda estiva. Em 1897, com a chegada do Sr. José dos Santos Fonseca, que comprara terras na região do Rio Morto, e achando o florescente povoado semelhante à cidade de Belo Horizonte, reuniu-se com a comissão fundadora e batizou-a com o nome de Novo Horizonte. Nessa época, a cidade pertencia ao município de Boa Vista da Pedra, atual cidade de Itápolis. Construída a igreja local, a primeira imagem de São José foi doada pelo Sr. José Carvalho Leme. O povoado deveria ser construído nas proximidades do rio Três Pontes, mas a comissão não achou o local propício, dando por isso preferência a uma região mais alta, onde se localizava a fazenda estiva, onde a terra muito fértil, a água límpida e o solo cortado por córregos favoreceram a implantação da cidade. O município foi instalado em 28 de outubro de 1917. A partir daí, a cidade foi crescendo e se modernizando aos poucos, até chegar nos dias atuais onde conta com algumas grandes empresas, como as usinas Santa Isabel e São José da Estiva, que contribuem com muitos empregos diretos e indiretos. Várias pequenas empresas de comércio varejista e serviços cooperam também com o crescimento da cidade. A cidade também conta com várias empresas no ramo de internet, abriga quatro estações de rádio e é servida por TVs abertas, das mais gabaritadas do país. O município é formado pela sede e pelo distrito de Vale Formoso. No distrito de Vale Formoso encontra-se, às margens da Represa Promissão e Rio Tietê, a Praia do Vale Formoso, onde é um clube náutico com quiosques e locação de caiaques e pranchas stand-up. E próximo dali, alguns condomínios de loteamento, como Condomínio Morada Taquarau, Condomínio Prainha de Novo Horizonte, Recanto dos Pescadores, Condomínio Plataforma Novo Horizonte e outros. Alguns, como Prainha de Novo Horizonte, desfrutam das margens do Rio Tietê, para nadar, pescar e um bom churrasquinho à beira do rio. No esporte, a cidade possui o time de futebol novo horizontino, que atualmente participa do Campeonato Paulista de Futebol e do Campeonato Brasileiro da Série B. É conhecido como o Tigre do Vale. O Novo Horizontino foi responsável por nomes consagrados no meio futebolístico, como Paulo Sérgio, Márcio Santos, Maurício, o goleiro, Hélder, Alessandro Cambalhota, Luiz Carlos Goiano, Esquerdinho e muitos outros, além de técnicos consagrados como Nelsinho Batista. Novo Horizonte faz também uma das maiores festas de peão de boiadeiro. A cidade sempre teve tradição em promover um dos melhores rodeios do território nacional, com grandes shows, praça da alimentação, camarotes, parque de diversões e boate. São outras atrações que os amantes do rodeio encontrarão na festa. Na educação, Novo Horizonte é exemplo para o Brasil. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Álvares Florenci obteve nota 7,6 no IDEB de 2017 e foi apontada como uma das melhores escolas do Brasil. Um orgulho para a cidade, não é mesmo? O maior cartão postado no Novo Horizonte é sua Praça da Matriz, com a fonte luminosa, realmente muito linda. Bem pessoal, essa é o Novo Horizonte, a capital da amizade. Espero que tenham gostado, então não se esqueçam de fortalecer o canal, se inscrevendo e deixando o joinha, que em breve teremos mais uma cidade do interior de São Paulo aqui no canal Silvio Viagens. Obrigado por assistir.